Olá pessoal, estejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse vídeo eu vou dar para vocês depois de Black Panther ou Pantera Negra que é um filme de 2018 que conta com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong, ó Lembrando que esse filme vai estar passando pela TV aberta no dia de hoje, eu só resolvi trazer ele hoje por causa da Globo que resolveu passar ele na tela quente no dia de hoje Então lembrando, se você tiver gostado desse vídeo já deixa pra gente like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações pra não perderem os próximos vídeos que eu estou postando aqui diariamente Lembrando que todos os dias tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, essa semana inclusive vai ter diversos vídeos aí interessantes aqui no canal então já se inscreve aí pra não perderem esses vídeos Lembrando também de se inscrever aqui no canal, procurarem outros vídeos aqui na aba do canal porque tem bastante vídeo legal e também lembrando de se inscrever no meu segundo canal de games que eu comecei essa semana Inclusive ele está aí na descrição, é só vocês apertarem aqui do lado, vai estar aqui na parcerias Aí você vem aqui e já se inscreve no canal Já estamos com mais de 1110 inscritos, então já corre lá e se inscreve, tem bastante vídeo legal Consigo fazer algumas intros lá também pra quem quiser, é só ir lá e pedir E por enquanto é só, então sem mais enrolações, bora pro vídeo E aí Black Panther Ou no Brasil Pantera Negra Ou em Portugal Black Panther É um filme de super-herói estadunidense de 2018 Baseado no personagem do mesmo nome da Marvel Comics O filme foi produzido pela Marvel Studios E distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures Sendo o 18º filme do universo cinematográfico Além de ser o primeiro título solo do personagem E ajudado por Ryan Cogler Que também contribuiu com o roteiro ao lado de Joy Cobert Cole O filme foi estilado por Chadwick Boseman Como T'Challa, Pantera Negra Michael B. Jordan Lupita Nyong'o Martin Freeman Daniel Kuluya Angela Bassett Danai Gurira Andy Serkis E Forrest Whitaker E Black Panther T'Challa volta a casa como rei de Wakanda Mas encontra sua soberania desafiada por um adversário de longa data Em um conflito que tem consequências globais O Wesley Snipes Mencionou pela primeira vez sua intenção de trabalhar em um filme de Pantera Negra em 92 Mas o projeto passou por várias alterações na próxima década Mas nunca se cronquetizando Um filme de Pantera Negra foi anunciado como um dos 10 títulos Com base em quadrinhos da Marvel Comics Que seria desenvolvido pela Marvel Studios E distribuído pela Paramount Pictures Em setembro de 2005 Com Mark Bailey Contratado para escrever um roteiro em janeiro de 2011 E Black Panther foi anunciado oficialmente em outubro de 2014 Com Bozeman Aparecendo pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil Já no final de 2015 Ryan Coogler e Joe Cobert Entraram com a direção de Black Panther E os membros do elenco adicionais foram anunciados a partir de maio de 2016 As filmagens ocorreram em 3 de janeiro e abril de 2017 Nos estúdios U-E-U-E Esquim James e Pinewood Studios Na área metropolitana de Atlanta Em Buzan, na Coreia do Sul Desculpem Em Atlanta, nos Estados Unidos E em Buzan, na Coreia do Sul Para quem lembra do filme dos zumbis Buzan A pré-estreia de Black Panther Ocorreu em 29 de janeiro de 2018 Na Dobby Theater Em Hollywood E foi lançada no Brasil e em Portugal em 15 de fevereiro de 2018 O filme recebeu inúmeros prêmios e indicações Com 7 indicações ao Oscar de 2019 Incluindo de melhor filme, com vitórias para melhor figurino Melhor trilha sonora e melhor design de produção Black Panther é o primeiro filme de super-herói A receber uma indicação de melhor filme Bem como o primeiro filme do MCU a ganhar um Oscar O filme também recebeu 3 indicações no Globo de Luz de 2019 2 vitórias no Screen Actor Guild de Hector de 2019 E 2 indicações ao 24º Critics' Choice Movie Awards Vencedor de 3 Entre outros, uma sequência está em desenvolvimento com Kugler Voltando a escrever e dirigir Infelizmente, talvez aí não se concretize esse ano Por conta do falecimento do ator Chadwick Boseman O filme teve um custo aproximado de 200 a 210 milhões de dólares E em sua receita mundial faturou cerca de 1.346.000.000 de dólares Sendo um ótimo filme aí De ótimo orçamento, ótimo custo O primeiro filme a receber um Oscar Entre diversos outros conhecimentos aí que nós temos E chegamos ao final de mais um vídeo desse canal Lembrando de se inscrever aí embaixo no canal Se você chegou até aqui Também lembrando de deixar seu like aí embaixo Se você chegou até aqui e não deixou o like Também lembrando de se inscrever na aba do meu canal lá Meu canal de games que está chegando a 1.110 inscritos Fora que não se inscreve Então se você assiste o vídeo e não é inscrito Já se inscreve aí embaixo E ativa as notificações Que eu vou chegar a 90 minutos ainda Espiano, eu espero Então sem mais enrolações Eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo pessoal